Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar um caderno diferente para vocês. Ele é da marca Atoma, nas redes sociais, se eu não me engano, é BraBelg Online. Esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é o meu gato afiando suas unhas no arranhador. Mas enfim, esse é aquele caderninho de disco, sabe? Que a gente gosta. E olha só, ele é de um tamanho A4. Eu coloquei essas folhas quadriculadas, é um sistema de disco, então quer dizer que essas folhas são reposicionáveis, elas saem inteiras e elas vêm inteiras também. Se eu não me engano, a gramatura das páginas são de 90 gramas e eu gosto muito, gente, sério, eu acho essa marca perfeita. Tem esse detalhe aqui, ó, essa margem vermelha que eu acho muito importante, inclusive para a finalidade que eu desempenhei, né, para esse caderno, foi muito útil. Então, quem não me segue lá no TikTok do Caderno Narrativa, não deixe de seguir, porque eu mostro como que ele estava. Eu tinha usado no ano passado, na missa de Páscoa do ano passado, para quem não sabe, eu toco na orquestra sinfônica e eu toco violoncelo e eu estou cansada de usar aquelas pastas de plástico e aí dar uma luz, refletir, e a gente não enxergar ou não usar a página, usar essas folhas soltas, esse negócio aqui, voar tudo. E aí, o que acontece? Eu uso geralmente o meu tablet, eu tenho um iPad e eu tenho uma pastinha aqui, ó, só de, vou abrir para vocês verem, só com as músicas. Então, eu tenho uma pastinha aqui em arquivos, documentos, e aí aqui, ó, uma pasta só chamada partituras orquestra. Então, eu sempre deixo a que eu estou usando e coloco aqui as anteriores, inclusive já vou dar uma olhada aqui se já tem alguma que eu posso pagar. Mas, antes disso, eu usava esse caderno aqui e para esse concerto de Páscoa, como era longe, era demorado, ia ter muita gente, eu optei por não levar meu tablet e usar só esse papel. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas folhas da partitura que o próprio maestro entrega para a gente, ou ele deixa no drive e a gente imprime, e usei também essa cola aqui, ó, ela é reutilizável, reposicionável, da marca Prit, muito legal, eu acho que eu comprei na Amazon, eu vou deixar o link aqui para vocês. E o que eu fiz? Eu colo aqui, ó, para poder passar. E aí, esse vídeo de hoje já é para mostrar o resultado. Eu coloquei lá no TikTok, então dá para vocês verem como que estava a versão passada, essa aqui já é a versão que a gente utilizou ontem, isso aqui, ó, essa lista estava aqui, ano passado era essa listinha que eu usei, eu só virei essa página A7, ao contrário, o que eu acho legal desse sistema é justamente a gente poder brincar com folhas diferentes, né, então, pautada, lisa, quadriculada, e de tamanhos também, né, então é uma pasta, né, um caderno tamanho A4, e eu usei essa aqui, uma folha A7zinha, para deixar a ordem, o que a gente tocava, o que a gente não tocava, e também tinha o folhetinho da missa, que não está, eu acho que a minha filha guardou, peraí. Vou mostrar para vocês, o mais legal, já tem intervenções, tá, gente, da minha filha de 4 anos, mas esse aqui foi o folhetinho que eles entregaram ontem, não sou católica, para quem possa perguntar, mas enfim, né, tocamos isso aí. E aí, olha só, eu fui marcando aqui com o marcador de texto, eu também mostro lá o meu estojinho que eu mandei, né, então tinha esse marcador de texto amarelinho, e dois lápis com borracha, para poder fazer as marcações, enfim, eu gosto de carregar tudo isso no meu estojo lá para a orquestra, e aí eu fui marcando em quais momentos da missa a gente ia tocar, tinha numa desse folhetinho aqui, a gente foi anotando, acabou que a minha filha chegou com a minha mãe aí, ela fez as intervenções aqui, eu deixei esse papelzinho para elas, e a outra minha amiga que estava comigo lá, é, lendo, né, as partituras, ela ficou do lado, e aí a gente deixava aqui, e eu também fui anotando, ó, então eu colei, tá vendo? Tá com aquela folha reposicionável, ó, com a cola, então dá para tirar e colocar, parece um chiclete, mostrei a consistência lá também, vocês não deixam de olhar, e fui anotando aqui, então eu marquei aqui a cor, ó, e fui anotando aqui também qual que é esse número para a gente poder acompanhar. Gente, foram três horas de missa. Isso que a gente teve três horas de ensaio, ó, então a gente teve ensaio, a gente deu em folhinha assim mesmo, estava solta, e aí lá durante o intervalo eu peguei a colinha e fui, né, tirando então, e colocando aqui na folha, ó, vou dizer, esse pedacinho todo, só um pouquinho mesmo, e então fui marcando, inclusive, os números para a gente poder acompanhar. Eu acho que é isso, a partitura, gente, assim como os meus cadernos, os meus livros, eu tenho que fazer essas intervenções, é uma forma de, na hora de tocar, eu não ficar perdida, eu gosto de colocar os acidentes também, de se vocês quiserem, pode fazer até um vídeo sobre isso. Então, sobraram algumas páginas, porque da outra edição que eu tinha usado eu precisava de muito mais, e eu também deixei esse folhetinho aqui, que dá para ver que eles entregaram no ano passado, da participação, né, que a gente topou na igreja, e também vou deixar esse aqui por enquanto aqui, apesar de que eu gostei muito dessas intervenções que ela foi marcando, e os números, e colorindo, e desenhou, fez um labirinto, os diferentes usos, né? Mas esse vídeo é mais para mostrar esse caderno para vocês, e uma sugestão, se você por aí é músico, musicista, e está precisando, é difícil, né? Inclusive a Atoma, que é essa marca, que não está me pagando para estar fazendo isso, é porque eu gosto mesmo, eles têm essas folhas aqui de pentagrama, tá, gente? Que são as folhas de música tradicional, que dá para a gente usar. Mas assim, como ele já manda essas, né, o nosso maestro, ele já entrega as partes todas assim, eu optei por só colar mesmo, e esse grid me ajudou muito. Eu poderia ter usado essa margem aqui maravilhosa, que eu falei com vocês, mas ia ficar muito espaço da folha para fora, porque esse caderno, ele tem exatamente A4. Então, o que eu fiz foi deixar o mais rente possível, vou pegar aqui um exemplo para vocês verem. Peguei aqui o mais rente possível, e fui colando também, então, aqui nas laterais, eu deixo geralmente três, então, de um lado eu coloco essas três, do outro lado eu ponho, tipo, uma em cima e duas embaixo, para quando eu passar uma folha, não soltar, né, não agarrar. Então, dá para vocês verem que, ó, eu passo, dá para ver que tem outras folhas aqui, ó, mas elas grudam entre si, então, mesmo, não foi o nosso caso de ter que passar correndo as páginas, mas assim, funciona como se fosse um livrinho mesmo, não amassa as partituras, e se por acaso ventar, né, gente, as partes não voam, porque quem toca com música aí sabe que às vezes liga o ventilador e as partes voam por aí. E às vezes a gente põe naquele plástico transparente, e aí dá uma luz e a gente não enxerga também. Então, é uma sugestão, é algo que eu nunca vi ninguém fazendo isso, eu gostei muito dessa minha ideia, pode te ajudar por aí, caso você queira, às vezes você não quer, nem é músico, musicista, você quer só fazer isso aí, né, às vezes você não quer furar as folhas, ou não quer usar as suas folhas, essa cola não é muito cara se você pensar que dá para usar e reutilizar várias vezes, e aí você tem a opção, inclusive, de colocar aí os programas, talvez de aula, você cola assim, de uma forma para ficar acessível, ou você pode furar também, se for o caso. O meu caso não fazia sentido furar, porque depois ou eu devolvo essas partes, ou eu guardo elas de outra forma, então elas continuam perfeitinhas, como se nada tivesse acontecido. Fica uma marquinha aqui, porque ficou um ano, né, gente, a cola, que o ideal é agora eu já pegar e já tirar, e é isso mesmo que eu vou fazer, vou começar fazendo aqui só para vocês verem, mas depois não deixem de acessar lá no TikTok, o riso inteirinho que eu fazendo. Então, ó, da mesma forma que cola, ela sai, e isso aqui dá para reaproveitar, tanto a cola que ficou nessa folha, quanto a cola que fica na partitura também, tá vendo? Vai deixar uma marquinha ali, bem singela, uma coisa bem pouquinha, não me atrapalha, ainda mais que o objetivo aqui é justamente fazer essa colagem, né, e ter essas músicas sempre à mão, mas uma outra coisa que eu pensei, inclusive ontem, que eu quero ver se eu vou fazer, eu vou nesses lugares, nessas papelarias normais mesmo, e vou comprar divisória, daquela de plástico mesmo, e eu acho que eu vou fazer furo, eu acho que a Atoma também tem divisórias, só que é um pouco mais caro, né, gente, por causa do furo, e eu tenho aquele furador para fazer esse tipo aqui, que é o cogumelo, apesar que muda um pouquinho, né, de uma marca para outra, mas enfim, super usável, né, no sistema de disco, igual a gente faz no fichário mesmo, né, a gente fura, não fica igual do bloco, mas dá para usar e está ótimo, então olha só, está vendo, como eu já estou tirando aqui agora, da partitura, não vai ficar nem a marca, que tinha essa cola, está vendo, posso devolver, posso entregar para algum colega, e isso aqui também ainda tem cola, então eu posso reutilizar, e é exatamente isso que eu vou fazer, eu vou pegar e vou guardar aqui de volta, e da próxima vez que eu precisar, eu tenho, então assim, é uma cola infinita, né, gente, só você armazenar muito bem direitinho, fica tudo pronto, vou fazer para isso aqui, para o resto do caderno, e é isso, eu queria deixar essa dica aqui, eu acho que é um folhear diferente, é uma outra forma de você usar esse sistema de disco, eu gosto muito dessa marca, se eu achar os links de onde a gente compra essas coisas, eu vou deixar aqui na descrição também, é isso, bom resto de domingo para vocês, boa semana!